De acordo com os dados apresentados pela igreja, mais de 100 milhões de pessoas ainda não possuem saneamento básico. Destes, 39% dos esgotos são tratados. Para mostrar essa realidade à sociedade, a igreja preparou uma programação especial do lançamento da campanha da fraternidade 2016. Então, nós já fizemos alguns contatos com as autoridades competentes para que nós pudéssemos apresentar as propostas da campanha e assim também apontar algumas localidades que precisam de forma urgente de saneamento básico e outras questões referentes ao tema. Bom, a campanha da fraternidade 2016 traz um tema importante desta vez. A gente vai falar agora com o Dom José Palmeira Lessa. Dom José, então, desta vez é um tema que vocês estão abordando, importante para a sociedade. Conta para a gente como foi essa escolha e por quê. Bom, naturalmente, o mistério de Deus não é um Deus que está lá em cima e deixa as coisas correrem aqui na terra, não é? Como se não tivesse alguém que cuide. O mistério de Deus é um mistério de um deles que, vendo o pecado, a miséria, a dor, o sofrimento, o desbaratamento do homem, Deus, no seu amor de pai, mandou o filho dele, Jesus. E Jesus assumiu um corpo humano e passou tudo que a gente passa e venceu para dizer, mesmo que você estiver passando, você não está só, eu estou com você, você vai sofrer tudo isso, mas se você for fiel a mim, ao meu pai, vivendo a minha palavra, eu estarei com você e você será vitorioso, não é? Antes de tudo, o universo é a casa que Deus preparou para o homem. O Brasil é um pedacinho desse universo. Os estádios é outro pedaço. Os municípios é um pedacinho ainda menor. O bairro também, não é? É aí que se desenvolve a vida. Portanto, precisa de condições para que tenha, de fato, dignidade, tenha, de alguma maneira, um desenvolvimento que traga saúde, que traga verdadeiramente paz, que traga um desenvolvimento também psíquico, educacional, vários elementos que o homem precisa.